Oiê! Vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o que tem acontecido comigo nesses dias, inclusive o porquê que eu sumi nesses últimos dias. Eu tava tendo uma visão em relação ao programa que eu não poderia me manifestar muito sobre, que estava bem brava, né? E hoje o perfil do Projota resolveu se manifestar sobre. Então respiro aliviada para vocês saberem que os meus pensamentos são bem parecidos com a nota que eles deram, que a minha vontade já era de ter xingado muito por aqui, mas como eu não podia, até para não prejudicar o meu marido lá dentro do jogo, então eu tive que ficar quieta. Mas agora deu, tudo tem limite. Eu acho que o limite chegou e o meu principal, principalmente. Por quê? Porque eu vinha recebendo uns xingos, vinha recebendo ameaças, vinha recebendo... E eu juro por tudo que isso não me maltratou. Tipo assim, eu ia me blindando da forma que dava, eu ia apagando o comentário, ia bloqueando a pessoa, eu ia, sabe? Tipo assim, ai, que saco, não tô no programa. Era isso que eu pensava. E fui tentando me blindar da melhor forma possível. Até que antes de ontem, a Maria foi jurada de morte. E aí eu fiquei, tipo, muito mexida com isso. E... Pra mim acabou ali, entendeu? Porque eu acho que nada que o Rua Jota pudesse ter feito dentro da casa deveria espingar em pessoas que estão aqui fora sem fazer nada no caso da Maria Eva, que nem o Fala Fala. E aí eu dediquei meu final de semana a isso, tipo, a ficar falando com um cor de fogado ou fazendo boletinho de ocorrência. E aí eu tava totalmente assim... Meu Deus, que loucura! Eu sei os motivos do projeto de ter entrado no programa e sei o que ele precisava pra ter aceitado esse convite. E quando eu acordo hoje, depois de ter passado ontem, por todo esses... essa parte jurídica aí de... Pô, eu já vi numa parada, é criminal, né? Então... É só pra vocês saberem, tipo, ter essa noção que, tipo assim, todos eles entraram no jogo de convivência. Eles sabiam que eles iam ficar numa casa com várias pessoas que eles iam amar e odiar. E o intuito do jogo é... Elimine as pessoas que você não gosta da casa e fique por último para tentar ganhar. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser uma pessoa agradável, né? Aqui fora, você tem que eliminar quem você não gosta. E só que aí, lá dentro, virou uma perseguição, virou um... 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 Quase que um caça-bruxa, assim, né? Ficou uma parada meio bizarra, que eu vejo como isso ter acontecido... Eu vejo que isso só aconteceu porque o programa deu direcionamento. E eu acho que isso foi muito errado. E aí, eu já tava muito puta com as coisas do programa. E aí, acordar hoje e ver que o Lucas saiu e ver que, mais uma vez, o programa deu direcionamentos errados pro Projota... Me deixa muito revoltada, sabe? É... Como pode? Tipo, ele pediu pra sair ontem. Ele... A cabeça dele não aguentou. Ele tava tipo... Mano, imagina, você tá dentro de um programa onde uma mina, que é a sua amiga... Fala que o cara vai fazer ruindade com você quando você estiver lá fora e com a sua família e tipo assim... Ah, ameaçou que vai... E aí, o Projota ficou... Tipo, se perdeu. E aí, vocês conseguem ver como é uma loucura assim, instalada. E o programa, ao invés de falar pro Projota... Assim que isso acabou, que o Lucas saiu, o Projota foi pro confessionário querendo sair também. E pensando na segurança da família dele. E... O programa fala, não... O Lucas é muito gente boa, mas quando ele bebe, ele tem problema. E... É... Acabou. Agora, tipo assim, ah, o inferno vai acabar. O inferno acabou. Tipo assim, ah, o Lucas é o capeta. E aí, o inferno agora acabou. Tipo assim, o problema era 100% ele. E não era. E como que um programa que sabe que a pessoa tem problema com bebida, a partir da primeira festa... Na segunda festa, eles já sabiam. Porque toda vez que o Lucas tentava beber, depois de já estar bêbado, eles ficaram buzinando. Não... Dando punição, né? Fazendo... Lá pro Lucas, que era pra ele não beber. Eu, quando assisti... Eu acho que eu vi ele tomar umas quatro. Bem na cabeça. Porque ele ia pegar o copo pra beber alguma coisa assim. E aí, a produção tava travando ele. E como que podem, mais uma vez, dar uma narrativa do jogo errada pro Jota. E aí, eu fico... Puta. Tipo, porra. Se não vai ter interferência, não é pra ter interferência. E se vai ter interferência, que seja dita a verdade. Que seja dita sem palavras ou sem induzir ninguém a nada, sabe? Tem que chegar e falar, ó, isso, isso e isso. E falar, não, a Pocah ouviu errado. Ele não ameaçou você, nem vai fazer nada com a sua família. E tipo, fica, não, mas é que o cara quando bebe... Mas talvez tenha sido uma narrativa errada... Tipo assim, ninguém é claro. Se você vai fazer uma interferência, você tem que ser claro. E não tão sendo com ele desde o começo. Tão só fazendo interferências bem bosta pra ele. Então, eu... Agora que eu posso falar isso, vim falar pra vocês e vim falar isso. Que eles, os 20 que entraram no jogo, eles que acertem, que errem, que aprendam com os erros. Quem tá aqui fora, seja a filha da Pocah, seja os pais do Lucas, seja o filho da Carol. Quem mais que já me falou que foi ameaçado? Acho que a mãe da Lumena. Tipo assim, essas pessoas não tem nada a ver com o que eles se sujeitaram a viver. Essas pessoas não tem nada a ver. E... É só isso. Eu só tava dando uma explicação do porquê eu sumi. E do porquê, talvez, vocês vão me ver menos ainda aqui falando sobre o programa. Enquanto eu não souber que essas interferências foram arrumadas, eu só vou odiar mais ainda tudo que tá rolando lá dentro e vou me anular mais. Mas se eu souber que fizeram algo certo lá, ou que deram uma mensagem certa pra eles, e que pararam, que vão parar de dar mensagens e interferir, talvez eu volte a querer assistir o programa, mas por enquanto eu tô bem disgustosa mesmo. E só tô fazendo esse vídeo pra falar pra vocês que eu, por mais que eu tenha uma ligação com uma pessoa que tá dentro da casa, eu não estou lá. Então, vocês não vão me ver aqui vivendo o que tá acontecendo lá dentro, porque eu tenho a minha vida aqui fora. E eu não vou aceitar quem acha que pode vir nas minhas redes sociais falar o que quer. E o que fizeram com a Marieva é crime. E várias coisas que fizeram comigo também são crimes, mas eu, de fato, não estava me importando até agora. A partir de agora, tudo vai ser levado pra frente. Qualquer injúria, calúnia, difamação, qualquer coisa que fizerem relacionado a mim ou a Marieva vai ser levado pra frente, porque é muito surreal como que a pessoa acha que tem o direito de vir pra cima de mim ou da Marieva por atitudes que a gente não tem e não tá tendo. E é isso.